Muito bem pessoal, iniciando a parte 3 da nossa aula de hoje Vamos para alguns conceitos antes de finalizar Espero que estejam gostando e que possam aproveitar esse conteúdo Na profissão de vocês ou para, se necessário, conseguir uma nova colocação Então pessoal, vamos nessa, vamos continuar aí Estávamos nessa tela, onde falamos das interfaces integradas com outros departamentos Então agora vamos falar da integração com empresas e outros órgãos Quais são os órgãos que integram a logística internacional relacionada a órgãos governamentais? Então estamos lá, em primeiro lugar nós temos a Receita Federal, que fiscaliza tudo isso Cada país tem a sua forma de fiscalizar Temos os operadores logísticos, as empresas que trabalham com a logística O despachante da aduana, que verifica as cargas As companhias aéreas e as companhias marítimas As seguradoras, muito envolvidas Órgãos como CSEX e DSEX, depois a gente vai ver mais para frente Órgãos regulamentadores, como o Infraero Os fornecedores de matéria-prima As transportadoras, as transportadoras, agentes de cargas A consultoria, que é prestada A Agência Nacional de Vigilância Sanitária Que visualiza e fiscaliza os produtos que chegam e saem E o Ministério da Agricultura também ali em parceria Muito bem pessoal? Então a gente precisa avaliar o ciclo O tempo em trânsito versus os custos logísticos Quanto maior o transit time, maior os custos que nós temos aí Olha só os níveis de serviço Vamos verificar aqui Olha só O PS, que é a empresa de logística, muito conhecida no mundo todo Tá lá O PS Service by Selecting Link Below Link abaixo Vamos selecionar o link abaixo Olha lá Entrega aérea antes do meio dia No próximo dia Então, depois tem dois dias, três dias Via terrestre Então aqui tem diversos níveis de serviço Desde os mais avançados, como o Sonic Air Que é a entrega mais rápida que eles têm Até entrega terrestre, via rodoviário E três dias Depende da localização de cada Do emissor e do receptor De quem vir e quem recebe a carga Para o transporte internacional aéreo Nós temos órgãos e empresas do modal que correspondem a isso Que são o Ministério da Defesa Comando da Aeronáutica Isso no Brasil Temos a ANAC Agência Nacional de Aviação Civil Ela trabalha com a parte Realmente civil da aviação Pessoas IATA A International Air Transport Association As companhias aéreas E os agentes de carga ou operadores logísticos Nós estamos atuando aí principalmente E os tipos de aeronave All cargo Que são apenas para cargo Não transporta passageiros Ela é aquela sem janelinhas Aquele avião sem janelinhas Todo fechado Full Pax Que é dedicada somente a passageiros E a bagagem deles E a Kombi Que é a combinação disso Que é a mais comum Que é a mista No momento de Covid O que está acontecendo É até as Kombi As combinadas Estão fazendo transporte All cargo Porque não pode transportar passageiros Na maior parte do mundo Vamos pensar All cargo Aqui Os aviões Antonov Os grandes Olha lá O 124-100 Que transporta 115 toneladas de carga Em 770 metros cúbicos De espaço O Boeing 747 100 toneladas Em 600 metros cúbicos MD-11 60 toneladas Em 400 Você vê que é bastante carga Para a gente imaginar Isso num avião Isso voando Um Douglas DC-8 Com 45 toneladas E 270 metros cúbicos Um mais antiguinho Um Boeing Boeing 707 Com 36 toneladas E 220 metros cúbicos E um Boeing 777 Com 28 toneladas E 160 metros cúbicos Aí Tá Por metros cúbicos De 160 metros cúbicos Tudo bem E containerização Unitização de carga Para transporte aéreo Temos o LD-2 E o LD-8 O primeiro Com Peso máximo De 1225 quilos Volume Interno De 3.4 metros cúbicos Isso é um Cômodo De uma casa Tá pessoal Não é Algo pequeno Não É um container Razoavelmente grande Um exemplo da aeronave O Boeing 767 Já o transporte LD-8 Ele tem praticamente O dobro disso São 2.450 quilos 7,2 metros cúbicos Na mesma aeronave Se a gente pensar No LD-11 Já vai para 3.175 quilos Com o mesmo Espaço interno Com outras Companhias Aéreas Outras aeronaves Desculpa Transportando Isso daí E temos também O transporte Por container Refrigerado Que ele Tem peso máximo De 1.331 quilos Aproximado Volume interno De 3,1 metros cúbicos Aeronaves A727 MD-11 Entre outras Temos o transporte Refrigerado O LD-9 Que já é bem maior Com 5 toneladas e meia Com volume interno De 8,3 metros cúbicos Para aeronaves Como o 767 MD-11 Bais e cavalo Um pouco menos utilizadas Mas também Está aí para a gente A título de conhecimento Olha só Unitização de carga Como que funciona Para o transporte aéreo Ensacadinho Bonitinho Para não Haver muita movimentação E até perigoso Para a aeronave Olha Dentro do Espaço de cargas Como que é Isso aqui Até me Me remete Deve ser Uma All cargo Porque aparentemente Ela tem os espaços Apenas da iluminação Do lado ali Mas ela está Na parte superior Do avião E olha só Uma tarifa Eu não sei Se isso mudou Nos últimos Tempos Por conta Por conta De covid Mas até então Você tem uma tarefa Uma tarifa Até 45 quilos Para carga Não estamos falando De pax De passageiro De 45 a 100 quilos De 100 a 300 300 até 500 E acima de 500 Lembrando que Unitizada Mas se necessário Transportando em mais De uma unidade Quais são as outras taxas Que temos Para o modal aéreo A taxa de coleta Uma porcentagem Sobre o valor Do frete A taxa de Desconsolidação A taxa de entrega A taxa para entrega Dos documentos A segurança De supercarga E a taxa de combustível Se você tiver Uma sobrecarga Para a gente ter uma ideia As definições E cálculo Do frete aéreo Peso bruto É o peso Do conteúdo Propriamente dito Mais a containerização O peso cubado Gente É o peso Da carga Definido com base Nas dimensões Do volume É a metragem Do que eu estou Transportando Lembrando que A cubagem É a altura Pela largura Pela profundidade Da carga E o fator de estivo Um metro cúbico A gente considera 166 toneladas É aquele fator de cubagem Que a gente está acostumado Aqui chamado De fator de estivo Vamos a um exemplo Aqui Um volume Com peso total De 50 quilos Dimensões 100 De comprimento 50 de largura E 40 de altura Fazendo essa multiplicação Nós temos Considerado 33 kg E o que a gente Verifica lá Peso bruto Está na faixa Dos 50 quilos Peso cubado 33 Logo Como está abaixo Daquela primeira taxa Inicial De 50 quilos Nós consideramos Nós consideramos O peso taxado De 50 quilos Tá Vamos pegar um exemplo De taxa Aqui Por exemplo Tarifa Miami Para virar copos 2 dólares Por quilo Se a gente pensar Em 50 quilos Vezes 2 dólares 100 dólares Taxa de collect fee 2% 30 dólares Lembrando que Um dólar Daí a 5 reais Dá 150 Reais Tá Delivery fee 20 dólares Desconsolidação 20 Total 170 Multiplica isso Por 5 ou 6 Vai dar em torno De 545 Vezes 35 840 Reais É um valor Considerável Certo pessoal Então encerro aqui Com o Modal aéreo No transporte internacional Continuaremos Nas próximas Com o transporte marítimo Muito obrigado gente Espero que vocês Estejam gostando Qualquer dúvida Estou lá no WhatsApp Um forte abraço Valeu Tchau Tchau